Cadê você? Já desistiu? Na academia você sumiu Tá por aí tentando emagrecer Mas não consegue parar de comer Cadê você? Quem não emagreceu E essa dieta que não procedeu Insiste em alimentando esse puxo Sai dessa vida que não tem futuro Deixa a gordura de lado Você apenas escolheu cada ferrado Puxada de bode, isso é coisa do passado Acho melhor te aconselhar Eu vou com frango desfiado Baixa essa bola e mude o tom Sou uma gordinha charmosa igual marrom E me trago uma comida boa Que eu vou viver minha vida de patroa Porque sou eu que mando na minha boca Eu sou feliz assim, eu sou é gorda